Música Olá, quem passa pela esplanada dos ministérios aqui em Brasília nesta época do ano logo percebe uma movimentação diferente. Arquibancadas montadas ao longo da avenida, tudo enfeitado de verde e amarelo. São os preparativos para as comemorações do 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Este ano o tema escolhido é a geração de oportunidades. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Sibeli Jaques, coordenadora geral de relações públicas e eventos da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Tudo bem, Sibeli? Como vai, Carla? Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Prazer nosso de estar aqui podendo fazer essa divulgação dessa nossa atividade. Bom, para a gente começar o desfile de 7 de setembro é sempre muito bonito de se assistir, principalmente ao vivo. Qual a expectativa para esse ano? O esforço do grupo todo, que em parceria organiza, é que a gente possa, nesse dia que é o grande dia, que é o dia da independência, que a gente possa criar um ambiente onde as pessoas possam exercitar o seu civismo, trazer a família, trazer as crianças, enfim. O sufrir de um dia diferente que é uma comemoração do país. Bom, e que tipo de estrutura foi montada para quem for assistir ao desfile? É, a gente tem uma estrutura que é preparada para receber as pessoas com conforto, com segurança, que são arquibancadas, montadas com cobertura, né? Essa é uma época muito quente. Um controle de acesso de público para que a gente tenha somente aquela disponibilidade. serviços de apoio, como água, banheiro, postos de saúde, postos da defesa civil, enfim. Tem toda uma equipe trabalhando, né? E preparando o ambiente para que a gente possa comemorar essa data com conforto e segurança. Bom, como é que funciona? Como é que são os preparativos de um evento como esse? Quem é que participa da organização? Nós temos um grupo de trabalho, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, o Governo do Distrito Federal e o Ministério da Defesa. Então, em conjunto, a gente organiza todas as atividades relacionadas ao 7 de setembro, cada um com a sua especificidade, com a sua responsabilidade, mas é uma construção conjunta, né? É uma parceria que vem se solidificando e que dá amostra de que tem funcionado. A gente, a cada ano, tem conseguido aprimorar um pouco mais a preparação, né? Na festa. E é um planejamento que começa cedo, claro. Olha, são três ou quatro meses de trabalho, cada um organizando o seu pedaço, para que ao final a gente consiga juntar isso tudo e o resultado é o desfile, como a gente tem feito nesses últimos anos. E como é que vai ser o desfile, né? Qual é a novidade este ano? O desfile, ele tem mais ou menos um formato, né? Que já está consolidado, enfim, mas ele é dividido em dois grandes momentos. É o desfile civil, onde vêm as escolas, né? Organizadas pela Secretaria de Educação, para que as crianças já comecem a trabalhar essa questão do civismo. E na sequência a gente tem o desfile militar, que é tradicional, que vem os blindados, que vem a cavalaria, enfim, né? Toda aquela estrutura que é muito bonita e que é muito vistosa e que funciona muito bem para o desfile. E encerrando também já a tradicional aqui, que é a participação da Esquadrilha da Fumaça. Bem, e o desfile começa com o Rolls-Royce presidencial, a presidenta Dilma Rousseff e o Rolls-Royce. É, a sequência, né? A cerimônia do desfile, os atos cerimoniais do desfile começam com a revista As Tropas, em que a presidenta então passa, todas aquelas tropas que estão preparadas e que na sequência vão desfilar, ela passa em revista, como comandante em chefe, chega na tribuna, onde a gente tem a execução dos hinos nacionais, e a partir daí começa então o desfile, né? Ele abre com o desfile civil e aí vai até acabar o civil e depois a Esquadrilha da Fumaça. Então, começa por volta de 9, 9h15, esses horários, eles variam um pouquinho em função do período de deslocamento dessas questões. E a Esquadrilha da Fumaça encerra com o show aparte, né? Encerra, exatamente. Por volta de 11 horas, né? Pela nossa programação, por volta de 11 horas, a Esquadrilha deve estar tomando conta do céu de Brasília. Bom, e vamos falar mais um pouquinho do desfile, né? Também é uma oportunidade a gente conhecer um pouquinho da nossa história, né? A gente tem a presença dos pracinhas que estiveram na guerra, então também é um momento da gente conhecer um pouquinho, né? Porque se conhecer um pouquinho mais da história do Brasil, né? Justamente, o que a gente quer com essa atividade é que as pessoas se apropriem um pouco das questões do civismo, do conhecimento da história e do quão importante é essa data, né? Como é importante a gente comemorar, a gente botar verde e amarelo, de como a gente precisa exercer nesse dia o nosso civismo, a nossa cidadania. Então, a gente procura trazer para o desfile coisas que possam levar a essa reflexão, a essa percepção. Então, nós temos, por exemplo, esse ano, quem vai abrir o desfile é a Sara Menezes, que é a nossa atleta do judô, medalha de ouro, que é também, faz parte da Marinha. Então, ela vem trazendo o fogo simbólico, representando esse esforço, a vitória dos brasileiros na Olimpíada. Nós temos os pracinhas que todo ano participam e que tem uma história, tem toda uma conquista ali que a gente, numa data como essa, precisa fazer referência e precisa levantar para a reflexão. Depois, as escolas que vêm trazendo, então, essa coisa da criança, de aprender ali na prática o que é o civismo, o que representa a independência. Então, a gente trabalha muito procurando agregar essas questões. Então, a Secretaria de Cultura organiza a parte do desfile das escolas e aí, esse ano, a gente tem uma construção. Já que o desfile é nacional, eles estão trazendo cada grupo de escolas, enfim, representando uma região. Então, a gente traz o resto do Brasil para cá também através dessa representação. E no desfile militar, a gente tem as Forças Armadas, de modo geral. A pirâmide humana também, que é uma das atrações. A pirâmide que faz sucesso, ela vem já no começo do desfile. Então, assim, a síntese é mais ou menos, já tem um desenho. Mas, a cada ano, a gente procura, cada um dentro da sua atribuição, o GDF e o Ministério da Defesa, trazer alguma coisa nova, trazer alguma novidade que possa, de fato, mostrar um pouco, assim, em todos esses elementos que compõem o país, o nosso povo e que são importantes nessa data. E precisa ser muito bem ensaiado? Como é que vocês fazem esse planejamento, né? Cada um ensaia separado e depois o grupo se reúne. Como é que é feito isso? Porque o evento é grande e reúne muitas pessoas, né? O Ministério da Defesa, o exercício de marcha, já faz parte do dia a dia. Então, eles fazem, claro, um ajuste, um desfile. Apoiam também as escolas nesse ensaio, organizam, ajudam, já com essa expertise de organizar desfiles, enfim. Então, elas acontecem em momentos distintos, em locais distintos, mas sempre procurando trabalhar já como se fosse, né? Então, como é que vai evoluir, qual é o espaço, qual é o tempo? E aí vão sendo feitos esses ajustes para que, no final, no dia, a gente tenha o tempo de passagem de cada instituição, quanto que vai dar, tudo cronometrado, para que em uma hora e trinta a gente consiga fazer passar pela esplanada todos esses grupos que estão previstos de desfilarem. Eu imagino que deve ser uma concorrência entre as escolas, né? Para poder levar um grupo para desfilar. Eu acho que aí o GDF deve fazer um rodízio, né? A cada ano deve propiciar que uma escola ou outra possa participar, já que a gente tem uma limitação de tempo, né? O clima é muito seco, então a gente também não pode estender muito a atividade. Então, uma hora e trinta parece ser um horário razoável para que as pessoas estejam na esplanada e assistam e possam se estender demais, né? Então, a gente dá uma compactada muito por conta disso também. E o percurso começa lá embaixo, no Palácio do Planalto? Não. O percurso, na verdade, começa na frente do Ministério da Justiça e a dispersão é aqui próximo ao Teatro Nacional. Dá mais ou menos 2.500 metros entre uma extremidade e outra. Bom, há expectativa de alguma autoridade estrangeira que possa acompanhar o desfile esse ano aqui no Brasil? O corpo diplomático sempre é convidado. O Ministério das Relações Exteriores faz essa relação com as embaixadas, enfim. Mas nós não temos esse ano nenhum chefe de Estado, como a gente teve em outros anos. Também não tivemos no ano passado. É muito variável essa questão. Então, esse ano nós temos as autoridades do Distrito Federal, as autoridades do Governo Federal, parceiros e outras autoridades que vêm prestigiar o desfile. E vocês estão esperando muita gente na esplanada? Olha, a gente sempre trabalha com expectativa entre 30 e 35 mil pessoas. Ela tem se confirmado e a gente, segundo a avaliação com base dos anos anteriores, é esse quantitativo que a gente vem recebendo nos últimos anos. Bom, e quais são as dicas para as pessoas que foram até a esplanada para assistir ao desfile? A primeira delas é que tem que chegar cedo. As arquibancadas, elas têm uma capacidade que precisa ser atendida, inclusive por questão de segurança. Então, eu te recomendo que as pessoas venham mais cedo, possam tomar lugar nas arquibancadas. Brasília é muito seca, essa época é muito mais. Então, tem que trazer, tomar muita água, tem distribuição de água também, mas é importante que as pessoas façam esse reforço. É comum vir com criança, então é o protetor, é o boné. Enfim, aqueles cuidados que a gente precisa tomar para uma atividade ao alivio nessa época aqui em Brasília. É difícil para quem assiste e também difícil para quem desfila, né? Para quem desfila, exatamente. Bom, os pais também, eles devem estar atentos com as crianças, para não perder as crianças, né? Porque em grandes eventos assim é até perigoso, né? Exatamente, inclusive a Defesa Civil, a Vara da Infância, todos os órgãos do GDF que normalmente atuam nos eventos, nas questões relacionadas à segurança, estão aqui presentes, tem postos montados. Então, é ficar atento e caso, nós vamos ter esses setores envolvidos na prestação desses serviços. Ficar atento, tomar os cuidados e curtir o desfile, né? Exatamente. Bom, o tema deste ano é a geração de oportunidades. O que vocês pretendem passar com essa mensagem, com esse tema? De que maneira as mudanças que vêm acontecendo no país se concretizam através de oportunidades, né? São as ações, são os programas, são as políticas, mas também puxando a questão de que a oportunidade, ela só representa uma possibilidade de crescimento, de superação, quando o cidadão se apropria daquilo. E faz, ele é um princípio ativo dessa mudança do país, né? O processo de mudança, de crescimento, através de uma oportunidade, você receber uma oportunidade e fazer o uso dela de maneira que você cresça com isso, o seu país cresça também, então é essa reflexão que a gente está trazendo, né? Não basta você ficar passivo, você, né? É de fato assim, eu tive uma oportunidade e dessa oportunidade eu me transformei. E quando os brasileiros se transformam, o país se transforma, né? O país muda, o país cresce, o país evolui, o país avança. Então é um pouco essa questão que a gente está trazendo, de como nós somos responsáveis e peças fundamentais nesse processo de transformação do país. Então a oportunidade, ela é colocada para isso, para que a gente avance, para que a gente evolua. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo a gente agora, né? Que estiverem em Brasília ou que morem aqui, para que compareçam à Esplanada dos Ministérios, para aproveitar o desfile que é tão bonito, né? Então, a gente convida os brasileiros e familiares que venham participar dessa festa de civismo, dessa festa de comemoração do Dia da Independência, que nós preparamos tudo para recebê-los aqui com conforto e com segurança e com expectativa de que venha. Muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista e um bom desfile. Obrigada. Bem, outras informações na página da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR TV do Governo Federal. Tchau.